Olá, seres vivos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu acho que todo mundo ficou na ansiedade aí de duas horas da manhã de ver o Akainu X, mas o servidor caiu como já era esperado. Então, eu já deixei o vídeo pré-gravado aqui, então por isso que ele tá saindo tão cedo aqui pra vocês. Espero que gostem do vídeo. Vamos falar aí do Akainu que chegou no jogo. Eu confesso que eu tô apaixonada por ele, eu achei o visual dele muito bonito. Eu gostei muito do personagem, tem algumas coisas que eu não curti tanto, tanto eu queria muito que ele fosse defender, porque o jogo tá em falta de um ex-defender, porque só tem o Barba Negra, né? E a gente já tem dois atacantes que são bem fortes, o Shanks e o Roger. Então, eu gostaria muito que ele fosse um defender e tivesse aquela trend lá que vazou, aquele vazamento que não veio totalmente verdadeiro. Até deixei lá no título do vídeo e mudei pra teoria, porque realmente não veio. Seria muito legal se ele tivesse essa redução e dano maior de 50% na bandeira. Então, seria muito legal, mas infelizmente ele veio atacante. Infelizmente pra uns, infelizmente pra outros, né? Que tem uma galera que gosta muito de meter porrada, então esse Akainu foi feito pra isso. Por mais que eu curto muito mais jogar com corredor do que com atacante. Bom, teve uma galera que ficou bem triste aí, expectativa altíssima pro Kaido. Talvez forma híbrida, eu já achava que não ia vir mesmo, porque não apareceu no anime ainda. E a versão do Kaido Dragão, que teve aquela boss battle lá antiga, seria muito legal, realmente era a minha maior aposta. Eu realmente achava que ia vir Kaido, porque tinha muita pista, esse hype de Wano. Normalmente o jogo aproveita o hype que tá tendo ali no momento, pra lançar a personagem. Então, eu realmente achei que ia lançar Kaido. Então, pode ser que a Bandai lance o Kaido, não o Axe, né? Assim, logo em seguida aqui do Akainu, eles podem lançar o Axe, assim como lançaram Barba Branca. E o Garp, logo em seguida do Roger, pode ser. E eles deixem pro aniversário de 3 anos o Kaido híbrido. Ah, seria muito legal se o Kaido viesse defender. Esse Kaido agora viesse um pouquinho pra tancar aí, um defender azul. Porque também tá fazendo muita falta o personagem bom azul. Já que a gente tem pouquíssimos personagens azuis que são muito bons. E até o personagem azul mais forte não se compara ao top 3 dos vermelhos e dos verdes. Então, tá faltando personagem azul. Como vocês podem ver aqui, o visual dele tá incrível. Essa capa, eu amei esse terno branco dele, por mais que tem muita gente reclamando. Que ele veio muito parecido com o outro Akainu que já tem no jogo. Mas eu achei incrível, eu achei muito bonito o design dele. Eu realmente achei que as skills dele são bem parecidas com o outro, né? Até o esquiva ali dele é praticamente o mesmo. Mas eu achei lindíssimo essa mão dele pegando fogo aí. Nossa, maravilhoso. O ícone dele, pra mim, depois do Shanks, ou até junto ali com o Shanks, é o ícone de X mais bonito que tem. Porque o do Roger, do Odeio, eu acho muito poluído. Do Barba Negra, eu não acho muito bonito. E o da Big Mom, eu também acho bem poluidinho. E esse ícone dele, eu achei muito bonito. Se eu tivesse, eu usaria. Mas infelizmente, eu não tenho diamante pra estar sumonando esse personagem. Muitas coisas aqui nas trends dele são incríveis. Como, por exemplo, se você tomar um dano aí maior que 50%, ele ignora cerca de 20%. Então, se você tomar um dano maior que 50% da sua vida, ele só vai tomar 30%, na verdade. Ele tem várias coisas aí que se ele te atingir, ele corta a sua esquiva no meio. Então, basicamente, você não consegue ficar dando dodge nele. Porque se ele te acerta, ele corta ali. Ele também vai ter a mesma característica do Roger. Que eu até achei estranho. O Bandai meio que reciclou. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quando ele mata, ele recupera vida. Se não me engano, 15% da vida quando ele faz um KO. E ele também vai reduzir a skill 1 em 30%. Que é idêntico do Roger. Então, seria muito legal vocês aproveitarem isso. Já que essa skill dele é bem legal. Não é tão legal quanto a outra. Mas é uma skill que dá bastante dano. E é uma skill bem legal. Então, vale a pena você investir num set ali de redução de skill 1. Ou até um set que você usaria no Roger. Como um set de Hancock. Um set de Marineford. Que seria o Luffy com o Ace. O Shanks X. O Barba Negra X. Ou um set ali que fosse focado na redução de skill 1 dele. Porque vai dar pra usar várias vezes essa skill durante o jogo. E ele vai recuperar bastante dela aí quando ele estiver matando as pessoas. Gostei também do jeito que ele captura a bandeira. Achei bem legal ele meio que queimar a bandeira e pegar a outra e colocar no lugar. Eu achei bem legal as coisas que colocaram nele. Todas as referências que tem ali da guerra. Ou referências ali do próprio personagem. Então, eu achei muito legal. Porque esses easter eggs que eles colocam pra mim sempre são magníficos. Eu vou até trazer um vídeo aqui no canal de easter eggs. Eu já fiz o top 10 lá pra estar trazendo pra vocês. Tem várias coisas legais sobre ele. Ele dá Knuck Back. Ele dá Knuck Back. Isso é incrível. Então, eu achei maravilhoso. Porque eu adoro skill de Knuck Back. Eu adoro Counter. Então, é maravilhoso. Eu achei incrível. Essa skill dele aí que dá Knuck Back. Ele também, quando ele puxa essa lava de cima aí. Na skill. Ele faz várias poças de lava. Parecido com a skill do Caesar. Que é aquelas smiles que ficam. Elas ficam assim em cima. E se você tocar, elas explodem. Então, basicamente vai ficar na área. E se você tocar nela. Você vai tomar dano de fogo. Na verdade, dano de magma. Que vai ser um dano ainda maior do que o dano normal de fogo. Ele também vai ser muito forte. Na questão de que ele próprio vai ter esse dano de magma nele. Então, se você tocar nele. Você pode ficar tomando esse dano de magma. Ele vai ter um buff muito legal de ataque. Por mais que ele não vai chegar ali ao nível do Roger. O Roger vai até 100%. Já ele vai até 50%. Mesmo assim, eu achei bem legal. Porque é sempre bom o personagem ter isso aí de ataque. Para ele ficar cada vez mais forte. E vai resetar aí quando tiver KO. Então, é um personagem muito bom. Eu acho que os vazamentos que saíram foram bem... Digamos que modificados. Até porque a maioria dos vazamentos que saíram são iguais. O que vai vir. Mas a diferença é que foi meio que adaptado. Por exemplo, aquela parada de... Ah, ele não toma dano. Se o dano for menor de 10% da sua vida. Na verdade, era. Se o dano for maior que 50% da sua vida. Você vai tomar 30% e não 50%. Então, algumas coisas que estavam lá eram verdades meio distorcidas. Pode ser que traduziram errado. Então, realmente não dá para confiar sempre que sai vazamento. Por isso que eu deixei bem claro lá nos comentários. E até mudei o nome do vídeo agora. Que era teorias do que poderiam vir. E era realmente tudo na teoria. E a gente tinha que ver na prática. E a prática chegou, né? Que é no fato de estar aqui na nossa frente. A Bandai anunciou na live. Eu estava na live lá. Junto com o Sr. Carlos. E junto com o Leonel. Que estava traduzindo para a gente a live. Então, todas as informações que tem aqui. Basicamente são o que eu peguei da live. E estou trazendo aqui para vocês. E agora vendo o próprio Akaino X aqui na minha frente. Eu realmente estou muito apaixonada pelo visual dele. Eu acho que não seria um personagem que eu jogaria. Porque eu já deixei bem claro que eu gosto muito de corredor. Eu gosto de pegar bandeira. Eu gosto de garantir vitória. Eu não me importo muito com o Kill. Então, até parei de jogar com o Roger. Eu estava usando ele assim por mais necessidade. Porque eu não tinha nenhum personagem. Depois que eu ganhei o God's Up. Eu consegui upar ele. Hoje ele está 85. Dá para jogar tranquilamente com ele na SS. Então, consegui aposentar o meu Roger. Agora que o Akaino está vindo. O meta vai mudar aí. Vai aparecer muitos azuis. Que vão estar voltando. Então, vai ser complicado. Vai ser muito complicado jogar de Roger. Por causa dos Akainos. Por mais que como o meta vai voltar a ser mais azul. Vai ser mais fácil para estar matando os personagens. Mas o Roger ainda não acha que ele não vai tancar assim tão bem o Akaino. Por ser um atacante vermelho. O Roger já tem dificuldade com personagens muito fortes. Que são vermelhos. Que temos aí, por exemplo, o Cip Zero. Que dá trabalho para Roger. Tem aí o Zoro de Resrosa. Tem aí o Trio Onigashima. Por mais que o Luffy seja verde. O Kid. Ele é muito forte. Por mais que seja defender. Dá bastante trabalho também. Quando eu jogo de Roger. E o Lau também. Então, o Roger não tem um status muito bom. Assim, para lidar com um atacante vermelho. Que upa muito ali o seu ataque. Então, vai dar uma recuada. O Roger vai voltar um pouquinho a recuar. Ele já estava recuando. Agora que o meta está vermelho. Não tem tanto o Roger. Como tinha há uns meses atrás. Mas o grande problema foi o banner do Roger que voltou. Então, lotou de Roger. Lotou de Odem. E provavelmente vai lotar de Akaino. Obviamente, a galera. Muita gente pulou Roger e Odem. Até quem não tinha. Porque estava interessado no Akaino. E foi uma ótima escolha. Já que o Akaino veio para massacrar os outros Akaino. Então, vale a pena você sumonar o Akaino. Por mais que se não for garantido. É bem complicado. Se você realmente quiser muito. Você vai. Mas se você não tiver o Germantus para garantir ele. E você talvez não se importe tanto com ele. Não tente. Porque é bem complicado você estar pegando ele. Então, é melhor você juntar. Vai juntando aí para garantir festival. Quando vir algum personagem legal. E garantir o próximo Akaino. Então, não fiquem tão... Desesperado. Até porque o Akaino vai voltar uma hora ou outra. E provavelmente ele vai vir mais barato. Como sempre os personagens veem. O preço dele aqui na roleta. Eu achei até razoável. Eu achei que ele ia vir mais caro que o Roger. Mas dá para ver que não. Então, é um preço legal. Mesmo esquema de sempre. Você pega o garantido ali. De acordo com os diamantes que você gasta. Pega uma cópia só. Mas quem tem sorte. Vai conseguir pegar duas cópias dele. Já vai precisar tentar direto. Mas garanto que a galera aí. Que tem muito diamante. Sempre está guardando fragmento também. Para estar upando ele bem na hora. Porque o personagem nível 60 é bem complicado. De você estar jogando. Só se você estiver realmente no rank baixo. E as continhas de Herol aí. Vai ser bem chatinho estar jogando no rank baixo. Porque a galera do Herol aí. Não descansa. Não tem um pingo de paz. Que tem que ficar fazendo Herol direto. E caso você queira ganhar uma conta aí. Caso você queira começar o jogo. Ou você perdeu a sua conta. E queira começar com uma Kaino X. Participe do nosso sorteio. Que assim que a gente conseguir a conta. A gente já vai estar sorteando aí para vocês. Então, se tudo der certo. A gente vai sortear mais de uma conta também. Se tudo der certo. Pois vocês sabem que é bem difícil pegar a personagem X. Não garantido. E Herol é uma coisinha bem complicada de fazer. Mas o Davi que organizou. Ele gosta. Ele já está comprometido com isso. Então, podem ficar tranquilos. Que o Herol aí já está começando. Para dar a conta aí para quem for o sorteado. Eu também ganhei uma conta. Não ganhei. Eu fiz uma conta. E eu acabei pegando o Oden X. E eu vou querer também sortear o Oden X para vocês. Na conta tem o Oden X. O God Soap. E o Garp. Então, é uma conta bem legal. Por mais que não esteja upada. Caso você queira iniciar o jogo. Ou caso você queira começar do zero. Ou caso você precise de uma conta. Porque perdeu a sua. Ou deu algum problema. É uma conta legal de você estar começando. Já com o personagem X. Já com o God Soap. Que é muito bom. E já com o Garp também. Que é um defensor incrível. Então, você vai ter uma conta bem legal aí. Para você estar jogando assim de início. Então, eu posso fazer o sorteio nos próximos dias aí. Eu vou esperar um tempinho. Esperar abaixar a onda de Oden. Que vai valorizar bastante. Então, podem ficar tranquilos. Que a conta com Oden eu vou sortear também para vocês. E a conta com Akain. Comentem aqui. O que vocês acharam do Akain. Como estava a expectativa. Quando chegou. Como que foi. O servidor estava muito ruim. Se vocês já summonaram. Se vocês conseguiram pegar o Akain no lugar antido. Se deu ruim o summon aí. Se você está fazendo hero. Comenta aqui para mim saber. Eu vou estar respondendo todo mundo. Já deixa o like aí também. Fazendo o favor. Confere se você está inscrito. Como sempre. Para dar aquela força. Se você chegou até aqui. Pelo menos comenta alguma coisa aí. Então, muito obrigada. A todo mundo que foi na live. Foi maravilhoso. Eu adorei fazer parte daquela live. Foi uma delícia acordar cedo. E estar lá com vocês. E analisando. Estão com pessoas que eu gosto. Que é o Sr. Caos. E o Leonel. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo que foi lá. A gente traduziu o máximo que deu. Ficou um pouco confuso. Porque a gente tinha que ouvir a live. E tinha que ouvir também o que vocês estavam falando no chat. Tinha que ouvir a tradução do Leonel. E a própria voz. E o que estava acontecendo na live em si. Logo vai ter gameplay. Do Akaino X. Aqui em nível 90. Então, aguardem aí. Caso você queira saber. Se vale a pena ou não summonar ele. Vai ter gameplay. Vai ter vídeo de summon também. Então, pode ficar tranquilo. Vou fazer vídeo de summon. Passando um raiva aqui. Summonando o Akaino. A galera que ofereceu aí o vídeo de summon para mim. Muito obrigado. Agradeço de coração. Vai ajudar pra caramba. Já que eu não ia conseguir garantir ele. Porque eu comecei a juntar muito tarde. Comecei a levar esse jogo a sério. Muito tarde mesmo. Foi depois do Roger. Então, não ia ter como summonar ele de qualquer jeito. Mas, quem sabe eu não guarde diamante pro próximo X. Pra mim garantir o próximo X, né? Quem sabe aí. Vamos no pico de esperança. Que talvez eu consiga. Se tudo der certo, eu vou pegar o Shanks X. Que eu quero muito o Shanks X na minha conta. E eu consiga aí estar guardando pro próximo X. Ou caso venha um personagem que eu queira muito mesmo. Eu pego esse personagem que eu quero muito. E guardo pro próximo X. Então, eu vou juntando diamante aí. E eu mesma vou summonar da próxima vez na minha própria conta. Se tudo der certo. E bom, galera. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Não vou ficar enrolando muito vocês. Mas, caso vocês queiram participar do sorteio. Participem do sorteio aí. Já tá rolando. É só voltar um pouquinho no canal aí. O que vocês acham. Muito obrigado aí a Don Quixote também. Que sempre tá apoiando as lives. Apoiando tudo. A última live que teve aqui no canal foi incrível. Eu adorei fazer a live aqui. Então, espero que vocês gostem aí do Akainu X. Vamos ver, né? Como que vai ser. Porque ele chegou agora. Acabou de chegar. Então, é meio complicado saber como que ele vai ir ainda. Então, vai levar uns dias até ele começar a se adaptar ali. E você começar a ver muito. Vou soltar também o vídeo do Davi gastando de 5 em 5. Que vocês gostaram. Então, ele vai gravar outro. E vou soltar também a gameplay do Akainu X. Fazer uma análise dele aqui. O que eu acho dele. Sim, eu sei. Esse canal tá ficando um pouquinho mais sério. Mas eu tenho que aproveitar o hype que tá tendo do aniversário. Pra gente crescer. Pra gente fortalecer aí a nossa comunidade. Então, eu tô tentando fazer minha parte nisso. E tentando fazer o meu canal ir cada vez mais longe. Então, vamos aproveitar o hype aí. Tem que falar do Akainu X. A galera vai querer ver. Vai querer saber. E quem gosta do meu canal vai querer ver sobre o Akainu X também. Então, vou falar. Quero aprender cada vez mais com vocês. Quero aprender cada vez mais com os meus colegas aí de trabalho, né? Com os outros canais aqui de One Piece Bold Wish. Então, vamos continuar aí na luta. Que vai dar tudo certo aí. Então, caso você queira muito o Akainu. Vai tentando aí. Se você não conseguir, quer um hero. Vai participar do sorteio. Corre. Que ainda dá tempo. É só você comentar lá. Quero participar. E alguém que você tem que chamar vai ter que comentar aí embaixo. Vim pelo seu nome. Coloca seu nome lá da conta. E você vai ser aprovado. E vai participar do nosso sorteio. Lembrando também que você pode apoiar mais ainda o nosso canal entrando no Seja Membro. Participando do Seja Membro. De qualquer classe que você conseguir. De 1,99 já ajuda pra caramba. Sempre tem vídeo antecipado lá. Também eu posto alguns vídeos exclusivos. Eu vou tentar fazer mais vídeo ainda. E quando tiver maior o Seja Membro. Eu vou fazer lives aqui com o chat só pra membro. Já tem o grupo do WhatsApp também dos membros. Então caso você seja membro. Dá uma olhada na comunidade lá. Ver se você já consegue entrar no nosso grupo lá. Pra estar conversando melhor. Participando dos vídeos. E dando ideias também do que vocês querem pro canal. O que vocês queriam no Seja Membro. Porque eu não sou muito criativa com isso. Então acaba que não é falta de vontade de fazer. É mais falta de criatividade do que eu posso estar trazendo pra vocês aqui no Seja Membro. E aí meu companheiro. Você está sem guilda? Não me esqueça que a Dockshot tem várias vagas aí. Somos mais de 5 divisões. Somos 6 divisões abertas aí. Cada uma com 20 pessoas. E tem vaga aí em várias divisões. Então dá uma olhada. Assim que foi reformado. Provavelmente tem bastante vaga lá. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Caso você queira saber se tem vaga. Quer conversar com alguém. Entra lá e pergunta lá. Todos os líderes sempre estão avisando quando tem. Então fiquem de olho lá. Que é bem mais fácil vocês estarem conseguindo vaga por lá. Do que falando aqui no canal. Até porque aqui no canal são bastante comentários. Por mais que eu responda a todos de preferência. Não piorar. E você poder ir lá e falar lá no nosso grupo do Discord. Nosso servidor do Discord da Dockshot. Ou no grupo do WhatsApp. Que é até mais prático. Do que eu ter que falar um por um. Vai lá. Vai lá no Discord. Vai lá no Instagram. Então faça o favor aí. Vai lá. Confere lá. Lê lá. Vê as informações lá. Vê qual divisão você quer entrar. Já deixei bem claro que todas as divisões são iguais. São só várias. Porque não tem como deixar uma só. Por isso que são várias. São numeradas só por organização. E não porque a 1 é melhor. E a 6 é pior. Então não viajem aí na maionese. Até porque tem divisão aí. Que é uma melhor que a outra. Na questão de jogadores. Então não tem nada a ver isso aí. De ser a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Então podem ficar tranquilos. Que logo também vai estar abrindo outra divisão. Se a gente achar um líder competente. Alguém que vai realmente cuidar. É porque não adianta nada a gente abrir várias divisões. E não tem uma equipe para estar cuidando delas. Deixa o like. Não esquece. Confere se você está inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fala lá. Ó o personagem novo que chegou. Não é um piso bom de Rush. Agora você pode jogar esse jogo. Vamos jogar esse jogo. Aproveita para você pegar um personagem muito bom. Porque vocês sabem que quando o Roger veio. Muita gente se arrependeu de não ter pegado ele na época. Então é a hora de você começar a jogar agora. Vai estar ganhando bastante gema. Vai vir personagem novo direto. Então é a hora de você começar a jogar esse jogo. É o melhor momento para você começar. Começar com um personagem muito bom. Então a ideia do sorteio não é dar um hero. E sim dar uma conta nova para alguém que precise. Para alguém que acabou de começar. A pessoa consegue começar ali no ranking que ela deveria estar aprendendo. Então é uma conta para isso. Mas caso alguém que quene um hero aí para se divertir. Trocar. Fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Até porque é um sorteio. Eu não vou ficar escolhendo quem que vai ganhar. E sim. É na sorte. Então se quiser participar como eu disse. É só voltar aí nos vídeos. Que vai estar lá o sorteio da conta do Akaino X. É assim que ele chegar a gente já vai sortear. Não tem data. É assim que a gente conseguir a conta com o Akaino. A gente vai sortear. Se Deus quiser a gente consegue aí umas duas cópias dele. Pelo menos aí. Para ser bem legal de vocês estarem jogando. Mas não é nada garantido. Já que hero é bem complicado de estar fazendo. Mesmo falando que eu não ia enrolar. Aqui estamos a enrolar novamente. Eu realmente quero que o vídeo fique com uns 20 minutos aí. Para não ser um vídeo muito curto. Porque eu particularmente não gosto de vídeo curto. Mas que eu sei que muita gente gosta de vídeo curto. Deve ter assistido isso aqui e falado. Meu Deus do céu. Que vídeo grande. Mas caso você chegou aqui. Parabéns cara. Eu faço esses vídeos por você. Porque você gosta de vídeo grande. Por exemplo. Eu quando vou no YouTube. Vejo um vídeo de 5 minutos. Eu fico até com depressão. Nem boto. Porque acaba muito rápido. Bom, gosto de vídeo grande. Então. Galera. Fiquem por dentro aí. Logo vai ter um podcast com o Leonel. Que foi o tradutor da live do Sr. Carlos lá. Que é nosso companheiro da página do Instagram. Então. Um grande beijo para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado do Akai. Do tanto quanto eu gostei dele. Por mais que eu acho que ele vai dar bastante trabalho. E logo vem mais novidades aí para vocês. Um grande beijo. E até a próxima.